Armado Rodrigo, vai, bota na área, travado e o Marcos Bonitão corta A máquina Júnior e o Maguiu de fazer gol, vai cobrar Na boca do gol, olha aí, na trave Era pra ter decidido logo o jogo, tem isso aí O goleiro Cheilão no campo de defesa rola pra Júnior Santos O Júnior Santos rola para o Luan, que não é o cantor, o Santana Ele faz o lançamento, olha aí, olha o banco, olha o gol contra Bola só, golaço contra Bola no final, aberto pra cá, para o time de laranja Foi o número 12 de laranja, um golaço contra que vai ficar pra história Segue o jogo, a bola tá no campo de defesa, tá 1x0 no marcador A bola tá no campo de defesa com todo o gol contra o número 12 Matando o goleiro, Marcos Bonitão, pra ninguém, time se perdeu agora Lançamento com açúcar